Nada é nosso, exceto o tempo. Sêneca Você já se perguntou como está gastando esse recurso extremamente valioso? Será que você está vivendo verdadeiramente suas prioridades? A cada dia, somos presenteados com o dom do tempo e cabe a nós decidir como empregá-lo. Você tem realmente vivido suas prioridades? Pois quando dedicamos nosso tempo a coisas que realmente importam, como a busca pelo conhecimento e momentos de reflexão, o fortalecimento dos laços com amigos e familiares e o desenvolvimento de projetos significativos, todo o resto em nossa vida naturalmente se encaixa. Todos nós temos consciência, lá no fundo, de que a vida é efêmera. Mas são nos momentos de despedida dolorosa de entes queridos que percebemos nossa fragilidade diante da existência. No estoicismo, Sêneca nos ensina que muitas vezes pensamos que a vida é curta quando na realidade a desperdiçamos. Lúcio Zanael Sêneca, estadista romano e filósofo estoico, descobriu que se quisermos viver uma vida plena, devemos ser eternos aprendizes do assunto mais importante de todos, a própria vida. Em seu ensaio moral sobre a brevidade da vida, Sêneca nos oferece um lembrete urgente sobre a não renovação do nosso recurso mais importante, o nosso tempo. Neste vídeo, vamos explorar 10 insights profundos de Sêneca sobre a gestão do tempo, e te convido a ficar até o final para descobrir como aplicar essas lições à sua própria vida para alcançar uma existência mais significativa e plena. Agora, antes de seguirmos com esse conhecimento incrível, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e ativar as notificações para não perder nenhum conhecimento. Afinal, ele pode mudar a sua vida. 1. Trate o tempo como uma mercadoria Sêneca diz, Você não encontrará ninguém disposto a dividir seu dinheiro, mas para quantos cada um de nós divide a própria vida, as pessoas são prudentes em guardar seus bens pessoais. Mas assim que se trata de desperdiçar tempo, eles são mais esbanjadores da única coisa em que é certo ser mesquinho. Sêneca alerta sobre nossa negligência em considerar o valor do tempo, mesmo sendo inquestionavelmente o nosso recurso mais precioso e irrecuperável. Imagine andar na rua e ver um cara muito rico jogando seu dinheiro fora. Você definitivamente vai chamar essa pessoa de louca. Entretanto, diariamente testemunhamos a nós mesmos e a outros desperdiçando algo ainda mais valioso, nosso tempo. Se você quer descobrir o quanto está gastando de tempo à toa, faça este exercício simples, de olhar para o seu tempo como um ativo financeiro. Quanto você acha que cada hora do seu dia vale? Seria 60 reais? Ou talvez 100 reais? Agora, vamos ser brutalmente honestos. Quantas dessas horas você perde diariamente? Quantas horas do dia você age sem propósito claro? Suponhamos que você desperdice cerca de 3 horas por dia em atividades improdutivas, como interações fúteis nas redes sociais, ou nutrindo sua mente de informações vazias. Em um mês, essas 3 horas diárias somam 90 horas, sua hora valendo 60 reais. Isso significa que você perderá 5.400 reais. Imagine se esse dinheiro fosse retirado da sua conta bancária todos os meses. Você aceitaria passivamente? E então, qual é a razão de fazer isso com seu tempo e não se importar? Sêneca nos questiona. Por que você está vivendo como se estivesse destinado a viver para sempre, sem pensar na sua própria fragilidade diante da vida? O tempo é a única coisa que nunca poderemos voltar. E a facilidade com que isso pode ser tirado de nós é precisamente o motivo pelo qual temos de protegê-lo com tanta força. 2. Faça isso agora. Se apossar da tarefa de hoje, e você não precisará depender tanto da de amanhã, enquanto adiamos, a vida acelera. Sêneca. Primeiro surge a preguiça e depois a procrastinação. Os preguiçosos nunca fazem o que deveriam fazer, por várias razões. Porque é muito difícil, porque leva muito tempo, porque eles não têm vontade. Os procrastinadores simplesmente adiam as coisas. Eles dizem a si mesmos, ó, eu definitivamente farei isso, mas não agora. Terei tempo no final da semana. E isso se aplica à maioria de nós. Ficamos preocupados em realizar tarefas importantes. Muitas vezes nos preocupamos tanto que a ansiedade nos consome. Então, racionalizamos a procrastinação e imaginamos cenários perfeitos em nossas mentes sobre como nossos futuros eus certamente cumprirão essa tarefa. Sêneca disse que devemos sempre lembrar que o hábito da sorte de se comportar da maneira que ela quiser, esperar não apenas aumenta a probabilidade de não realizarmos a tarefa, como também estamos sujeitos às interrupções da vida. Mas, também não podemos contar com a mesma sorte de ter um amanhã para adiar novamente. Se você quiser aproveitar ao máximo o seu tempo, limite a não usar a frase eu vou fazer isso mais tarde e passe a dizer vou fazer isso agora. Entenda o poder do prazo, faça uma lista simples dos sonhos e metas que você aspira a realizar e coloque prazos reais para que aconteçam. Crie o hábito de refletir sobre seu dia e examine como você empregou seu tempo ao longo do seu dia. Se não reservarmos tempo, mesmo que sejam apenas 10 minutos por dia, para nos examinarmos da maneira mais honesta possível, estaremos condenados a continuar cometendo os mesmos erros repetidamente. Dessa forma, você saberá exatamente onde precisa melhorar e será muito mais fácil traçar seu caminho em direção à pessoa que você deseja ser. E lembre-se sempre, enquanto desperdiçamos nosso tempo hesitando e procrastinando, a vida continua. Sêneca 3. Viva a vida para você Sêneca disse Não julgue que alguém viveu muito por causa de suas rugas e cabelos brancos. Ele não viveu muito. Apenas existiu por muito tempo. Todos nós temos certas coisas que queremos em nossa vida, seja um emprego dos sonhos, uma casa dos sonhos, um relacionamento dos sonhos ou as férias dos sonhos. Mas a maioria de nós nem mesmo chega perto de conseguir muitas dessas coisas, porque estamos presos a empregos que não suportamos apenas para pagar as contas, ou um parceiro que fingimos amar porque não queremos estar sozinhos. Você está apenas sendo jogado e influenciado por tudo que está vindo em sua direção. E no mundo de hoje, temos estímulos e informações na palma das mãos o tempo todo. Nós então nos enganamos dizendo que não temos tempo suficiente para tentar novas atividades. Estar ocupado é sempre uma escolha sua. Estar ocupado com coisas que não gostamos é a maior distração da vida. Nós rotineiramente passamos por nossas vidas dia após dia, aparecendo para nossas obrigações, mas estando ausentes para nós mesmos, confundindo o fazer com o ser. A melhor maneira de investir seu tempo é investindo na criação de uma vida que você ama viver. Se você não sabe o que ama ou o que você quer, então faça a si mesmo essas perguntas. Se eu tivesse mais tempo, quais são as coisas que eu poderia fazer? Ou se eu puder mudar alguma coisa agora ou sobre mim, o que seria? Você pode perceber que deseja mudar de emprego ou quer entrar em forma ou buscar um novo hobby. Outra prática importante de começar a viver para você é aprender a dizer não. Uma das coisas mais difíceis de fazer na vida é dizer não. Com o não, surge o medo de magoar as pessoas que amamos e o desejo de agradar a todos. Mas se você não tomar cuidado, essas são precisamente as imposições que sobrecarregarão e consumirão sua vida. Você já se perguntou como pode recuperar parte do seu tempo ou como pode se sentir menos ocupado. Comece aprendendo o poder do não, dizendo, não, obrigado. E não, não vou me envolver nisso. E não, não posso agora. Isso pode machucar alguns sentimentos e afastar algumas pessoas. Mas quanto mais você diz não às coisas que não importam, mais você pode dizer sim às coisas que fazem bem a você. Isso permitirá que você viva e aproveite sua vida plenamente. Quanto mais você esperar para começar a fazer mudanças, mais tempo você passará da sua vida se ocupando com as prioridades de outras pessoas. 4. Não invista seu tempo se preparando para a vida. De acordo com Sêneca, aquele que dedica todo o seu tempo às suas próprias necessidades, que planeja cada dia como se fosse o último, não anseia nem teme o amanhã. Somos todos culpados de gastar muito do nosso tempo nos preparando para a vida. Sêneca nos impulsiona a viver o agora. Não atrase sua felicidade. Não pense que sua felicidade está no futuro. Ele critica aqueles que pensam que podem trabalhar diligentemente até por volta dos 60 anos, quando finalmente se aposentar e poderá ser feliz. Nosso futuro é incerto e não está sob seu controle. A vida futura pela qual você está trabalhando pode nunca chegar. Estamos tão ocupados e preocupados com o futuro que muitas vezes deixamos o presente escapar, permitindo que o tempo passe despercebido e sem controle. E então, quando estamos velhos e em nossos leitos de morte, finalmente percebemos como a vida é curta e valiosa. Fica o arrependimento de não tê-la aproveitado ao máximo quando podíamos. Para comprovarmos isso, basta lermos Obituários. Ninguém se lamenta do dinheiro ou das oportunidades perdidas, mas sim do tempo que não foi vivido. Sêneca compara o tempo a um riacho impetuoso, que nem sempre fluirá. Se você estivesse no meio de um deserto morrendo de sede e você encontrasse um riacho de água, mas você não tivesse certeza de quando ele iria parar, você não beberia tanto quanto poderia? Assim como a água, devemos usar o máximo de nosso tempo possível para aproveitar ao máximo nosso presente. Vale a pena planejar seus 30, 40, 50 anos e além, mas não permita que eles lhe tirem o mais precioso, o presente. Você só pode viver um momento de cada vez e só pode vivê-lo uma vez, então escolha viver o momento. 5. Torne as recompensas de longo prazo imediatas Para Sêneca, adiar as coisas é o maior desperdício de vida. Arrebata cada dia que vem e nos nega o presente prometendo o futuro. O maior obstáculo à vida é a expectativa. Nossa necessidade de protelar é mais poderosa logo no início do trabalho. Mesmo que todas as distrações tenham sido eliminadas e você esteja pronto para começar às 8 horas, como planejado, seu cérebro ainda se sente atraído pela ideia de encontrar uma desculpa para fazer algo mais fácil. O desafio mais difícil é encontrar uma maneira de tornar esse esforço inicial menos desagradável. A chave aqui é a expectativa. É isso que desejamos quando queremos atrasar algo que sabemos que nos beneficia. Essa é a lacuna entre os impulsos de curto prazo e uma recompensa de longo prazo. A razão pela qual muitas vezes é difícil começar algo é que não há expectativa de uma recompensa imediata. Às vezes, a recompensa está a anos de distância. No entanto, se você associar seu trabalho com a expectativa de uma recompensa imediata, você se dá um bom motivo para começar. Por exemplo, se você procrastinar nas redes sociais, pode fazer um acordo para não ter permissão de acessá-las até que uma certa quantidade de trabalho seja concluída. Assim, você é recompensado completando o trabalho desagradável com algo imediato. 6. Passe algum tempo refletindo sobre seu passado. Sêneca nos informa, mas a vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Para Sêneca, o tempo é dividido em três partes. O presente que é transitório, o futuro que é incerto e o passado que é inalterável. Todas as lições modernas de gestão de tempo nos ensinam a concentrar nossos esforços no presente, girando o futuro. Todas elas priorizam o que é incerto e transitório. Entretanto, Sêneca nos aconselha a prestar atenção ao nosso passado. Se desejamos enriquecer nossa existência, devemos cultivar autoconsciência suficiente para extrair lições valiosas de nossas experiências passadas, nos tornando mais eficazes no presente. Quando você realmente reserva um momento para parar e pensar, para compreender o que moldou o nosso caráter e realmente o que fez de você essa pessoa que é agora, se torna bastante esclarecedor. Isso nos ajuda a estar plenamente presentes e a compreender as mudanças que ocorrem dentro de nós. Além disso, te dá uma ideia clara e focada de quem você é hoje e quem você quer ser amanhã. Até te ajuda a assumir responsabilidades e propriedade de si mesmo e de suas ações. Às vezes pode ser difícil para você ver de quão longe você veio, especialmente se você tende a se comparar com os outros. Mas passar um tempo refletindo em seu passado lhe dá espaço e tempo para ver o quão longe você chegou na vida. 7. Aproveite seu tempo livre. Como aprendemos com Sêneca? Não é que tenhamos um curto espaço de tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente e foi dada em medida suficientemente generosa para permitir a realização das maiores coisas, se a totalidade dela estiver bem investida. Todos nós trabalhamos duro para ganhar duas coisas, dinheiro e tempo livre que podemos gastar em atividades de lazer. Trabalhamos de 8 a 9 horas por dia para que possamos ganhar tempo livre, enquanto desperdiçamos infinitamente esse tempo livre suado com as coisas mais banais. Como algumas pessoas apontam, você tem que parar e dizer. Não mais. Chega de desperdiçar o tempo livre que você ganha. Mesmo se você gosta do seu trabalho diário, mantenha o tempo gasto trabalhando no mínimo. Você nunca recupera essas horas extras. Elas se foram para sempre. A maioria de nós costuma usar nossos horários de almoço para comer em nossas mesas. Em vez disso, deveríamos tirar o máximo proveito de nossos intervalos para o almoço. Ler, escrever ou exercitar. Se você trabalha em uma cidade, visite um museu ou galeria. Talvez comece um grupo de estoicismo no escritório que pode se reunir na hora do almoço. Nos fins de semana ou à noite, quando você tem bastante tempo livre, aproveite ao máximo meditando, lendo, exercitando ou registrando em um diário ou qualquer coisa que possa agregar valor à sua vida. Se você quer vencer a mediocridade e quer começar a viver sua vida, então você precisa começar a aproveitar ao máximo seu tempo livre. Temos um vídeo no canal que aprofunda mais sobre esse tema e que te ensina a fugir da mediocridade. Vou deixar o link desse vídeo no primeiro comentário fixado. 8. Pare de perder tempo com trivialidades da vida Como aprendemos com Sêneca, se tais pessoas querem saber quão curtas são as suas vidas, que reflitam quão pequena é a sua própria porção. Somos todos culpados de gastar muito do nosso tempo em coisas inúteis. Hoje em dia, cada vez mais o nosso tempo é gasto nas telas, seja no trabalho ou nas redes sociais, vasculhando ainda mais atualizações de status e postando selfies sem fim. Quantas vezes estamos pegos dando o nosso tempo para os outros por nada mais do que a busca de benefícios monetários e sociais? Jogar casualmente um jogo de celular sem nenhum mérito é jogar tempo fora, tempo que você poderia estar desenvolvendo uma habilidade útil, exercitando ou edificando-se com literatura, arte ou música. O mesmo pode ser dito das redes sociais, como outras formas abertas de entretenimento, a mídia social é projetada e otimizada para consumir seu tempo. Se as pessoas vierem até você o dia todo pedindo 20 reais, você diria a elas para dar o fora. Mas as pessoas o dia todo vêm até você pessoalmente, ou por telefone ou via e-mail, ou até por SMS para pedir seu tempo, e você simplesmente entrega. Por que seu tempo tem menos valor na sua vida que seu dinheiro? 9. Invista seu tempo criando memórias. Para citar Sêneca, você tem estado preocupado enquanto a vida corre, enquanto isso, a morte vai chegar, e você não tem escolha em se colocar à disposição para isso. Se você der dinheiro a um homem rico, ele tentará dobrar seu dinheiro investindo em lugares onde ele obterá o máximo de retorno. Da mesma forma, todos devemos investir nosso tempo com sabedoria, e o melhor retorno que podemos obter com o nosso tempo é investindo-o na criação de novas memórias e nas filosofias. Sêneca nos diz que a memória é mais duradoura do que a dor. Gastamos muito do nosso tempo perseguindo o que torna a nossa curta vida ainda mais curta, e quando envelhecemos, nos arrependemos de não ter vivido. Um dos inimigos da felicidade é a adaptação, diz o Dr. Thomas Gilovich, professor de psicologia da Cornell University, que estuda a questão do dinheiro e da felicidade há mais de duas décadas. Gilovich e outros pesquisadores descobriram que memórias de experiências de vida, por mais simples que sejam, proporcionam felicidade mais duradoura do que coisas. Memórias guiam nossos pensamentos, ações e decisões. Elas moldam quem somos. Você pode começar a criar novas memórias assumindo novos desafios, passando tempo com pessoas que você ama, viajando, buscando novas oportunidades. Comprar um celular incrível não vai mudar quem você é, mas fazer uma pausa no trabalho para fazer uma viagem dos sonhos, certamente o fará. Não somos nossas posses, mas somos o acúmulo de tudo o que vimos, as coisas que fizemos e os lugares onde estivemos. 10. Invista seu tempo em filosofias. Em nosso último pedaço de sabedoria de Sêneca neste vídeo, aprendemos que, de todas as pessoas, apenas aquelas que estão no lazer, reservam tempo para a filosofia, só aqueles que estão realmente vivos, pois eles não apenas vigiam bem suas próprias vidas, mas anexam todas as idades às suas. Todos os anos que se passaram antes deles, são adicionados aos seus próprios. Sêneca aponta o estudo da filosofia como a única ocupação valiosa da mente e do espírito, um professor inestimável que nos ajuda a aprender como habitar a nós mesmos plenamente neste breve e transitório período de existência e expande nossas vidas curtas de lado para que possamos viver amplamente em vez de viver muito. Filósofo significa amante da sabedoria. A filosofia é o estudo da verdade, da virtude, da vida e da morte. Nada neste mundo é permanente, exceto a verdade. O filósofo sempre busca descobrir a verdade sobre como é este mundo e qual é o nosso papel dentro dele. Comece por livros e vídeos da filosofia estoica. Eles foram feitos a seu serviço. O conhecimento e a sabedoria que eles possuem são tempo condensado e esse tempo comprimido em suas páginas aumenta o seu tempo. Escola é uma coisa, educação é outra, mas é sua a responsabilidade de se educar durante sua vida. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com um amigo que precisa. Nos ajude a espalhar essa sabedoria milenar. Agora, para entender um pouco mais sobre estoicismo, é só clicar em um desses vídeos que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.